Parece que está se divertindo, hein, Deku? Parece que está se divertindo, hein? Só treinamento normal e algumas patrulhas. É, as meninas estão aqui, só não podem ver a prévia. Ele e o Deku são rivais mortais. Criança perdida no distrito comercial, tem alguém que pode vir comigo dar uma força? Ei, Deku! Olha, é incrível como você consegue ser apenas o Deku. Você tá cada vez mais parecido com um herói. Você tá bem? É a minha individualidade, me desculpa por usar assim. Mas, se você caísse, seria muito azar. Você tá nervoso, não tá? Boa sorte pra gente!